A Umbanda é linda, tão linda é Quando seus filhos são filhos de pé A Umbanda é linda, tão linda é Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai praixa certeira e mãe de Aceara Tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Benção manha! Meu nome é Paulo Lodogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta 704! A Umbanda é linda, ô que caboclo Quem não tem fé, meu pai chora no toco A Umbanda é linda, tão linda é Quando seus filhos são filhos de pé A Umbanda é linda, tão linda é Sejam bem-vindos ao Mê Fundamenta 704 Antes de passar para o Mê Fundamenta 704 Sobe aqui a imagem do livro Guardião Exu Sete Caveiras Está aqui no Mostra Mais, o livro que eu psicografei O livro que, modéstia à parte Todas as pessoas que têm lido, têm me dito que têm se emocionado Que têm se emocionado com a história Pegou mais fé em Exu e mudou a visão de Exu Então eu quero agradecer muito primeiro ao Sr. Exu Guardião Sete Caveiras Laru Exu, sua bênção E agradeço por vós ter me meditado através do Espírito Viking Essa mensagem Esse livro está aqui, não mostra mais É só clicar no link que você adquire e eu despacho para você Tá ok? Tudo bem? Vamos lá, um abraço para Rosimeire Siqueira Cristina Cris Rafael Rodrigues da Silva Paula Raineri Nana Leman, minha neta de santo lá Fabiana Dias Inês, com seu marido Rosana Lacerda Um abraço para Milena Gaski Saline Gazuto Aline Iremos são minhas netas de santo Junto com todos os meus netos lá da tenda Jardim do Céu Um abraço para todos os meus netos do Templo Sete Montanhas do Brasil Um abraço para todos os meus netos de todas as tendas Vamos lá então A pergunta para os irmãos é Pipoca, flor do buru de Obaluaê Nas festividades de Obaluaê Normalmente as pessoas dão banho de pipoca E falam para não comer E eu não entendi isso O senhor pode explicar isso? Bom, primeiro vamos explicar o fundamento da flor O fundamento da pipoca O fundamento do do buru As pipocas de Obaluaê A pipoca é um milho duro, grosso Que submetido a uma certa temperatura Ele explode e vira uma florzinha Se você for ver bem, é uma flor Por isso que alguns terreiros chamam de flores Flores de Obaluaê Flores de Obaluaê E essas flores, elas são transmutadas de um estado sólido Para um estado macio Um estado mudado Que traz a essência do pai Do pai Obaluaê E qual que é a essência do pai Obaluaê? A transmutação Transmutar energias Transmutar Transmutação De um estado para o outro estado E por que que nós não podemos comer? Quando as flores caem sobre nós Elas estão exatamente nos descarregando Trazendo a saúde para nós Trazendo a saúde Descarregando energias negativas Estão nos trazendo bênçãos naquele momento E quando elas caem ao chão Elas são recolhidas para a terra Para a energia telúrica E essa energia telúrica é descarregada E vai embora as nossas doenças Eu posso falar sobre a minha casa Eu não posso falar da casa dos outros Nós recolhemos essas pipocas Os duburus, as flores que caem no chão Juntamos tudo Barremos ali bonitinho Depois no dia seguinte eu vou despachar na terra Fora da minha casa Vou despachar em outro lugar Vou despachar na terra Para que? A energia telúrica Absorva todas as doenças Todos os problemas Miasmas astrais Que são derrubadas Vamos falar assim Derrubadas quando nós tomamos o banho de pipoca E banho de pipoca Só pode ser quando a pessoa está doente Com problema de saúde O banho de pipoca você pode dar Sempre que O seu sacerdote O seu dirigente Ou um guia espiritual mandar Porque as vezes a doença está no mundo espiritual Está no lado espiritual E não no lado físico E antes que atinja o lado físico Nós temos que cuidar do mundo espiritual nosso Do nosso espírito Então é muito importante nós entendermos Que eu também não posso estourar pipoca E ficar jogando pipoca em mim Não é assim As pipocas tem que ser abençoadas Cruzadas na força do Pai Obaloaê E depois de cruzadas Elas devem ser Preparadas Para que seja dado o banho de Obaloaê O banho das pipocas Na nossa casa E na casa de manhã Nós fazemos O ritual de Pai Obaloaê No mês de Obaloaê No mês de agosto Nós Somos abençoados Somos muito abençoados Eu tenho um caso de um irmão Que tem Que é engraçado Vou contar essa história do meu irmão de santo Do meu irmão de santo Eduardo Junqueira Eu sei que tem pessoas Que assistem meu vídeo Que fica do lado do consultório do Eduardo Um grande beijo para vocês E fala para o Eduardo Que eu falei dele Vamos lá Eu lembro de um ritual De Pai Obaloaê Que nós tivemos Na nossa casa Que o Eduardo pediu Que ele queria parar de fumar E ele Chegou na casa dele E começou a vomitar 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 E ele até pensou Fui para a gira de cura E estou aqui vomitando Ele tomou o banho de pipoca Foi na gira de Obaloaê Todos nós tomamos nesse dia O banho de pipoca Aí ele voltou para a casa dele E vomitou 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 Quando amanheceu o dia No outro dia O que aconteceu? Ele pegou o cigarro Sentiu nojo do cigarro Ele sentiu nojo Ele colocou na boca Sentiu nojo O vômito foi Tirando Tirando toda aquela podridão Que tinha Aquele desejo Que tinha Para poder Que faz o filho Ficar viciado Então por isso Que ele botou tudo para fora É muito grande O poder do Pai Obaloaê E é muito importante Quando você entra em uma gira Onde tem o descarrego De pipoca Do doburo Das flores de Obaloaê Você não pensar só Estou tomando banho de pipoca Mas você ter fé também Fazer o seu pedido com fé Porque não adianta nada Ali o Pai de Santos Os médios Ou até mesmo o orixá incorporado Dando banho de pipoca Na gente E nós ali É, então Que hora que acaba, hein Será que vai funcionar isso mesmo? Aí não vai adiantar mesmo Não vai Você tem que ter fé Você tem que se conectar Você tem que acreditar E principalmente Você tem que merecer Muitas pessoas Fala assim Ah, eu peço, peço, peço E não recebo Será que você merece? Essa é a grande questão Será que você merece? Então antes de fazer qualquer coisa Peça perdão Perdão a Deus Eu sempre falo isso Nas nossas gírias Não importa Que você fale Eu não tenho pecado nenhum Esse é o seu primeiro pecado Você achar que não tem É Como é que fala? A vaidade Então seja sincero Fala, eu vim aqui Para melhorar minha vida Eu quero melhorar minha vida Quero Pedir bênçãos Peço perdão a Deus Pelos meus atos Pelos meus pensamentos Pelo que eu podia ter feito Pelo que eu deixei de fazer Isso em qualquer gira Gente, qualquer gira Mas estou falando da gira de Obaloaê E quando o pai Obaloaê está incorporado Antes de qualquer coisa Já começa a pedir perdão ali Pede para ele olhar a sua casa Mudar a sua vida Porque às vezes você pode falar assim Ah, eu não tenho doença física Então não preciso Mas como eu disse minutos antes A doença pode estar no lado espiritual E o orixá é da transmutação Muda de um estado para o outro Se você está em um estado financeiro complicado Isso te causa doenças E para ele curar as suas doenças Ele tem que mudar esse estado financeiro A transmutação de um estado para o outro A transmutação do estado financeiro Se você não consegue arrumar namorada E isso te dá uma namorada Um namorado Um amor que seja E isso te dá uma descarga emocional muito grande Você fica doente na parte espiritual Na emocional você até pode falar assim Ah, não estou nem aí A hora que for acontecer, acontece Mas no espiritual, no subconsciente Você tem aquilo Eu não arrumo namorada Eu não arrumo namorada Eu não tenho amor Eu sou isso, eu sou aquilo Isso é um estado depressivo O Obaloa entra e muda o estado Mudou o estado De um estado depressivo para um estado saudável E dali em diante Você começa a se conectar com as energias divinas E você entra na vibração do Pai Obaloaê E as pipocas quando caem de você Transmuta de um estado para o outro Então eu sei que esse vídeo está indo ao ar Ainda no mês de agosto No mês de agosto E muitas casas ainda vão bater para Pai Obaloaê Então peça perdão a Deus em primeiro lugar Depois se conecte com a energia do Pai Obaloaê E se conectado com a energia do Pai Obaloaê Você peça aquilo que for do seu merecimento Que você precisa Que a transmutação há de acontecer E se você assistiu esse vídeo depois do mês de agosto Pegue essas dicas para o dia a dia De qualquer gira Está chegando aí o mês do zerês Os zerês jogam doce na gente Então pede para eles descarregar Entra na energia Muda de um estado para o outro Transmute Saia de um estado sólido Enrijecido Para um estado maleável Flexível E mude a sua vida Atotou meu pai Assista o vídeo Obaloaê Na nossa série Orixás Salve galera Abraço Assista o vídeo Obrigado.